Fala galera, beleza? Aqui é o Kevin do canal Desirei me trazendo, manos, mais um vídeo de Fortnite Manos, galera, mano, com essa personagemzinha e tal, manos Manos, infelizmente, né, não tem física Isso aqui eu tô gravando tipo um estilo início de vídeo Só que sem, tipo, minha cara, tá ligado? Eu só tô meio que dublando agora, tá ligado? Então galera, deixa o like aí, mano, se inscreve no canal, mano Galera, não sei se vai sair um ímã, mas nesse vídeo aí, mano Eu vou tá com gás e tipo, eu vou tá muito querendo pegar aquilo, véi Então, só vai parceiro, tamo junto, é nóis Eu quero uns nove kills, nove ou dez, espera Se não, vou rir pra esses noobs aqui, ó Esses noobzinhos aqui, ó Noob, é, esse cara tá tenso em tudo Se não tenso, um noob, haha E essas almas aqui, eu vou ficar bravo E o cara caindo do lado aqui, pegadoso Já era Galera, eu peço por favor aí, não se mata, hein Tá ligado, tá ligado, tá ligado Não se mata, fica de poxa, que boa Daqui a pouco eu vou ir Eu quero matar e morrer Beleza, galera, show Me esperando, né, show, valeu, aí, tamo junto, é nóis É nóis Aí, aí, eles o meu Aí, eu confio a regra E que diabo é essa arma aqui Ah, minha batata, meu Deus Opa Show Aí, eu vacilo Parece que eu vou matar na Q, tá, bota a cara Bota a cara, valeu Eita, afiança, ai Ai, louco Pro play Ai, não morre, não Ah, doido Tá doido, tá doido Tá louco Tá louco Você me matar um noob desse Um noob desse Só que eu fiquei com medo O maluco mata ali O outro Tá louco O maluco ainda levou um tiro ali Headshot aqui Um headshot H esse Não fez nem feito Aí é imoral, né, vocês Vou tomar aquele Gloobits Gloobits Show da show Eu ia matar o cara na Q Outra Assim, tipo Estilo uns Como é que se fala É No scope, tá ligado Porque esse aqui Tipo, eu não ia mirar, tá ligado Olha o cara Ah, eu tô louco Tem cara aqui Hello, moto Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tamo junto É nóis Apareça, apareça Seu maldito Maldito noob Peguei a nova Vamos, patrão Já era, já era Já era, já era Já era Nem Nem adianta Cê é louco Que bala Que essa arma Tá, tá Como essa arma O cara deve ter Um, o cara Acho que levou um sujo Que mais nunca joga Fortnite Pagando Eu não gosto dessa arma Não Só tem que usar Muito de perto Essa aí Cagada que pegou No cara É, porque Foi de perto Quer dizer Não dá nenhum De dano Vamos lá A safe tá longe Só que não Que tal ali Já foi Já foi Já foi pro lobby Já Vai levar só uma Já tava indo Todo Disney Com quem ele tá Tretando Tretando Ah, ele tá virando Em mim Ou ele vai matar Ah, ele já era Mataram 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 Fodeu Cara Eu tô louco Ou é dupla Eles dois ali Tem dois caras ali Sério Cara Não fica tirando Cara Da onde Eu errei essa bala Mané Vai embora Vai na pump Maluco Vai na pump Meu patrão Que é o difícil Escolha o difícil Escolha o difícil Escolha o difícil Meu patrão Eu falei Agora vou levar o vira-vira Eu até que eu ia deixar Você tirar a vira minha Mano Mas não sabia Que tu Quer dizer Eu não ia deixar Mas Tu tinha vira-vira Era pra eu ter deixado Pelo menos Nava esse vira-virazão Aí Mano Tá doido O maluco Fez eu gastar a matéria Vai ver um jump Meu Deus O maluco Tá me assistindo Né Maluco Pega essa daqui Tá Por lobby Vai 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 Por lobby Só vem Ah ele vai matar Eu tô de boa Meu recorde é oito Se eu matar Falta quantos Falta seis Mas seis Dá pra bater o recorde Mas não é muito fácil Eu queria que esses malucos Me desse um tiro Mas o maluco Não dá Eu vou ter que Andar com lutidez Mas da onde Eu vou andar Com rock Granadeira Num fight solo Mano Aí eu tô louco Aí eu tô Disney Ah mas eu tenho um jump É dois noobs Cara Esses dois caras aí Não sei o que aconteceu Cara Eu abro aquele balão Vou quebrar a árvore Eu quero Eu quero Quero uma terra Eu acho que essa é uma péssima opção Que o cara vai me pegar Ah mas eu tenho um jump É mesmo Tá de boço Tá de boço Tá como Tá de boço Bora meu patrão Cai Ah não Mas tem bagulho ali Ah GG Cara Se vir um lootzinho desse aqui Mano Eu fico Disney Eu fico Disney Não posso levar um loot desse Mano E o vira-vira Eu não vou levar Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso Tá doido Tomar um vira-virazinho desse aqui Eu não fumei de fight lá Um bagulho de 15 segundos Tá doido Eu quero o tempo Eu quero o tempo Então eu vou levar esse golubinho aqui Eu poderia gastar um jump Na verdade Eu vou dar uma economizada mesmo Sei lá Eu não vou usar Só se for pra fugir Algo do tipo Vamos lá Na ponta de parque agradável Parque agradável tem uma lei Não vem meu patrão Deixa essa casa aí todinha Só pra Só pra Sei não Só pra Não, não, não Mata não É sério Eu juro Eu juro Não, 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 não Faz isso não O maluco Vagabundo Não, esse cara aqui Vai vir Vai morrer no ar Meu patrão Vai pra luz Imaginal Esse cara é um duento Um bicho desse O bicho desse tem que ir Pós-pício Pera Ah, mas pegou minha kill Mandou ele pra fazer Um mercurizinho de kill Aqui de boa De buenas Quer dizer Olha, vem uma lama dessa daqui Uma Lava com a pele Aí o jogo tá contra Tá full me ajudando Só que não Vou tomar aqui No meio de nada Porque aqui Nós é nós Nós é nós Nós é nós Nós é nós Não era pra eu ter tomado É, não era Mas vou levar esse que tu for aqui Mano, é mesmo É mesmo Que tu for Tem que tu for pra quê? Tem que tu for pra quê? Matou o cara Não bate Tá doido Se eu tivesse matado Mais um ia ficar Com seis kills Mas o cara é um marginal Meu amigo É um marginal Eu tô falando Quem tá nessa montanha Aqui tá como Tá ganho Mas será que já tem Cara aqui nessa montanha? Claro que tem Que sim Tive auto Disney Tá bom Vai pra luz aí Ai, vai matar Vai matar Vai matar Ai, vai matar Ai, sai Bravo Sai, doido O cara é pra proibir Valeu parceiro Eu não queria matar Mas você me obrigou Mano Eu também só não matei Tu não no escopo Porque eu não tenho sniper Pera Cai Aí também Aí é doido Eu também não vou levar Kidful não Porque só tem um cara Aqui Tem com uma dorzinha aqui Vamos atacar Ai, foi fácil demais Mano Não faça isso comigo não Mano Bota Bota dificuldadezinha aí Né, véi O negócio fácil é isso Meu Deus Sei lá Ah, não bate o meu recorde Mas não é quase No meu recorde É o 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 meu recorde Ah, Maria Joguei o fino Os caras Os caras nem Nossa E aí, tô Disney Eu tô Disney Eu tô Disney Eu tô Disney É o meu recorde